Hora de falar dos Jogos de Inverno de 2022. Praticamente classificada para a Olimpíada, Jaqueline Mourão quer disputar os Jogos pela oitava vez. Atleta desde os 15 anos de idade, em três Olimpíadas de verão e quatro de inverno na carreira, a mineira foi indicada pelo Comitê Olímpico Brasileiro e vai disputar um lugar na Comissão do COI. Eu tive algumas situações como atleta que eu vivi. Primeiro como atleta pioneira, abrindo portas para o Brasil no mountain bike, abrindo portas como a primeira mulher a classificar para as Olimpíadas de verão e de inverno, e ainda no biatlon. Um objetivo muito grande, um objetivo que me anima bastante. Claro que a concorrência é muito forte, são só duas vagas para 17 pessoas. Como funciona a eleição no COI, os atletas que participam das Olimpíadas de Pequim, agora, em 2022, tem um stand, e eles têm toda a apresentação de biografia de cada atleta. E aí começa, a partir dos primeiros dias que começaram os Jogos, começa a votação e termina no último dia dos Jogos, com o anúncio dos vencedores no último dia, na cerimônia de encerramento. Os Jogos Olímpicos de inverno de 2022 vão ocorrer entre os dias 4 e 20 de fevereiro, em Pequim, na China. E até o momento, o Brasil possui duas vagas no ski cross country. A definição dos nomes vai ocorrer até o dia 16 de janeiro. Agora, finalzinho de novembro, eu embarco para a Europa, tenho que competir três provas no estilo clássico distância e três provas no estilo livre no sprint. E o somatório é dessas duas provas, dessas duas modalidades, né? Mas quem fizer o menor ponto vai para as Olimpíadas. como eu encontrei esses nomes? Obrigado.